Preste atenção na história da Marta, porque ela desafiou Deus. Veja o que aconteceu com ela. Ela foi Miss Espírito Santo no ano de 1964. Aos 29 anos de idade, foi vítima de um câncer raro e difícil de ser tratado. Em poucos dias, tumores tomaram conta de seu rosto. Os médicos, na época, disseram que ela tinha, no máximo, três meses de vida. Eu não pude fazer mais nada, porque os médicos se colocaram à minha frente, no Instituto de Hematologia do Rio de Janeiro, e disseram que eu tinha três meses de vida. Com o progresso de seu amargo cálice, os médicos começaram, um a um, a jogar a toalha. E cada dia mais, os tumores cresciam. A esperança de cura era praticamente nula. Eu te digo, Ratinho, eu conheci a fama, conheci a morte, e depois desafiei Deus, se é que ele existia. Estamos falando do testemunho de Marta Indrues, de 78 anos, conhecida popularmente como a mulher que desafiou a Deus. Seu testemunho de vida foi contado em um tempo que não tinha redes sociais, por isso, muita gente não conhece. Mas, hoje, você vai assistir comigo, e eu te garanto que vai te marcar, viu? Meu irmão, se inscreva no canal, curta esse vídeo para que ele possa ser recomendado para mais pessoas, e já vamos assistir. E a minha carreira artística estava com as portas abertas, tudo bem, eu ia realizar o meu sonho de infância. Preste atenção na história da Marta, porque ela desafiou Deus. Veja o que aconteceu com ela. E vocês estão olhando para um milagre vivo, porque era para eu estar morta desde a primeira semana de fevereiro de 1977. Eu te digo, Ratinho, eu conheci a fama, conheci a morte, e depois desafiei Deus, se é que ele existia. E a coisa aconteceu assim, resumidamente, eu estava no auge da minha carreira, com namorando muito bem quem eu queria, porque já era separada do meu primeiro marido, com um filho pequeno, quando eu fiz a novela O Bem Amado. Preste atenção, pessoal. Espigão, diversas peças de teatro, destaque de ouro do carnaval, dez mais do Brasil, e quando eu ia começar as gravações de Saramandaia, o Silvio Santos me convidou para estrelar o canal de televisão que ele, ousadamente, acabava de fundar no Brasil. Vim para cá, estrelei pouco tempo aqui nos shows, porque um dia, quando eu ia levantando pela manhã, apareceu na minha face, do lado esquerdo, uma pequena bolha. Não coçava, não doía, não era vermelho, e de repente, aquela bolha foi crescendo, e foi crescendo, e eu tive que interromper o programa com o Silvio Santos, não pude assinar o contrato, que depois eu faria a novela Saramandaia, não pude ir para os Estados Unidos fazer um filme com o papel da Marilyn Monroe, eu não pude fazer mais nada, porque os médicos se colocaram à minha frente, no Instituto de Hematologia do Rio de Janeiro, e disseram que eu tinha três meses de vida. Eu estava com um câncer linfático, começando no rosto. Esse tipo de câncer não perdoa, mata. Nem mesmo Jacqueline Kennedy conseguiu sobreviver a esse câncer. Olha só, irmãos, ela foi atingida exatamente na área em que ela mais temia, a beleza. Vá vendo aí o relato. Tudo desabou na minha frente, escureceu, e eu não sei até hoje como eu saí do Instituto de Hematologia e cheguei na minha casa. Porque naquele momento, eu só queria uma coisa, abraçar o meu filho. O meu filho que já, de certa forma, não tinha pai, e agora também ia ficar sem mãe. Quando eu cheguei em casa, que eu ajoelhei perto do meu filho, e segurei nos bracinhos dele, eu só desejei uma coisa, que eu nunca tivesse existido. Pior do que a morte que eu ia ter, totalmente coberta de chagas, O pior de tudo, era a ausência do meu único filho. Naquele instante, eu desejei que se apagasse toda a existência. Fiquei olhando pra ele, imaginando ele levar uma flor pra mim. No dia de finados, ele ia sentir que a mãe dele não estaria ali, nas festas da família. Eu levantei dali, disposta a prorrogar a minha vida o máximo que eu pudesse, pra poder ficar um pouquinho mais perto do meu filho. Só por isso. E perto da minha família, que eu amo muito, sempre fui muito amorosa. A carreira desabou. Puseram outras pessoas no meu lugar. Doente tem que ficar aí de lado, ninguém liga. Os namorados sumiram, e o dinheiro foi acabando, com medicamentos, com remédios. E eu cheguei num ponto tão terrível, que eu cheguei a roubar medicamentos. Não tinha mais dinheiro pra nada. Móveis, nada. Até que a bolha cresceu tanto na minha face do lado esquerdo, que rompeu a carne, era o nódulo primário do câncer, e começou a escorrer pelo meu pescoço, uix, linfa, e pedaços da minha face. A minha boca veio parar aqui, com o nariz também. Fiquei cega da vista esquerda, tendo que usar um chapéu de palha, porque se eu tirasse o chapéu, os bichos voavam em mim. Aquela mulher que tinha sido, Missy, uma das mulheres mais lindas do mundo, apontada pela imprensa brasileira, tinha virado um trapo humano, inchada, e com dores tão terríveis, que muitas vezes, fechando a boca, eu me arrastava, e colocava a minha cabeça dentro do congelador, pra aliviar os tumores da face. O tamanho dos tumores eram 10 centímetros de altura, cada um deles. E eram três nódulos, só na face. A minha cabeça pendeu de lado, o tumor da mama foi varando meu corpo de fora a fora, as costas, por dentro do corpo, e pra vocês terem uma ideia, o cantor Leandro morreu com um nódulo do tamanho de uma laranja. Eu tinha só na face três. Abandonada, nas filas de indigentes, um médico bondoso, me deu um quarto pra morrer na Santa Casa, quando eu estava completamente esquecida, e eu fui. Neste quarto, depois de durante aqueles meses todos, eu ter ido a todas as religiões, eu frequentei o espiritismo da mais alta linha cardecista da mentalização, até a linha de nagô e de pólvora. Eu fiz promessa pra todos os santos que eu era devota. Eu sempre fui dedicada na religião desde menina. Nada adiantou. Cada vez eu piorava mais, quando eu botava a mão nos nódulos de manhã, em cima daquele curativo, que parecia um saco que eu fazia. Os tumores estavam maiores ainda. Não havia esperança. Nenhuma. Eu tinha que morrer, e ainda, segundo as religiões que eu era estudiosa e professava, eu tinha que morrer conformada, suportando a dor. Porque diziam que na outra encarnação, eu viria mais feliz. E que o meu karma era muito pesado. O meu fardo era desesperador. E que eu me conformasse porque não tinha jeito. Na Santa Casa de Misericórdia, nesse quarto que me deram pra morrer, eu já estava em pânico. No maior desespero da minha vida, quando os médicos chegaram pra me preparar, pra no outro dia me entubarem. Chamaram a minha mãe, que sofreu muito com isso. Mandaram ir ao Espírito Santo pegar a família pras despedidas. E foi quando eu resolvi escrever um bilhete de despedida pro meu único filho. E botei assim, querido filho, não venha mais vir me ver. Eu não sei, se vão voltar a te ver algum dia. Mas eu só te peço uma coisa, meu filho. Não esqueça da mamãe. E seja honesto. Eu chorei tanto na Santa Casa. Os médicos não tinham mais coragem de olhar pra mim. Mas eu chorei tanto, tanto. porque o câncer mata com toda lucidez. E foi quando eu olhei pela janela do quarto, na véspera de ser entubada, um pedaço de céu entre o muro e a janela. E pela primeira vez, eu não ajoelhei diante de uma imagem de santo. E pela primeira vez também, eu não estava falando diante de um médium incorporado com o espírito de morto ou com um guia, um avatar, uma entidade. Pela primeira vez, eu olhei aquele céu e disse, Deus não existe. Se Deus existisse, por que que eu estaria aqui sofrendo desse jeito? Vai ver que este universo todo é por acaso que existe. E se Deus, se existe uma mente racional que criou o gosmo, será que Ele me ouviria? aqui na Santa Casa, um micro-organismo aqui no planetinha Terra, o terceiro planeta de um sistema solar tão insignificante como o nosso. Mas como é o último fôlego, eu vou morrer. Mas eu vou morrer sabendo se Deus existe ou não. E foi quando eu levantei a mão em direção àquele céu azul e gritei, Deus! Será que existe um Deus me ouvindo? Será que existe um Deus que criou as estrelas? Se existe Deus, eu te desafio. Me cura, Deus! Me cura! Mas tem que ser amanhã, viu? Porque se for depois da manhã, eu não acredito mais. naquela noite, eu não sei que horas eu dormi, e não sei que horas eu fui impelida a sentar no leito da Santa Casa, e quando eu olhei em frente com este olho, porque este estava coberto com as ataduras que por aqui eu vi a altura dos tumores, 10 centímetros. quando eu fui impelida, quando eu fui impelida, que sentei, que olhei em frente, eu não estava mais na Santa Casa de Misericórdia. E a primeira coisa que eu pensei foi que sonho lindo. Eu estava viajando pelo universo, pelo meio das estrelas, do Deus que eu desafiei. Foi quando eu pensei, não é possível, isso é um sonho. Eu não tinha dor. A dor do câncer é a coisa mais terrível que existe. Da vontade de gritar a ponto de explodir. eu não tinha dor alguma. Sentia um bem-estar muito grande. Eu estava dentro de um compartimento sólido, de alguma coisa muito grande que estava viajando bem longe da terra. E alguma coisa me tocou, me traspassou. Como uma mão invisível. Terceira, quarta vez eu percebi que alguém estava querendo falar comigo foi quando eu disse Deus é o Senhor. Deus é o Senhor. Eu te desafiei. Então o Senhor existe. Me tocou de novo. Falei, ah, o Senhor não fala como nós. O Senhor fala por impressões. Então vamos fazer o seguinte, Deus. Eu falo e o Senhor me toca. Me diga uma coisa, Deus. Por que o Senhor quer me matar? O que eu te fiz? Por que o Senhor fez eu tão linda e destrói? Nada respondeu. me tocou de novo. Aquele choque. Aquela energia sobrenatural que eu jamais tinha experimentado em toda a minha vida. E foi quando eu disse vamos fazer um trato, Deus. O Senhor me desculpe se eu te ofendi em alguma coisa. Agora, por favor, Deus. Se o Senhor me curar e me devolver lá na terra. Eu te prometo que eu vou te defender aonde quer que me chamarem e aonde quer que eu vá. Vou dedicar a minha vida a te defender. na mesma hora houve um estrondo um estalo eu apareci sentada no leito da Santa Casa com as pernas ainda balançando e a enfermeira de plantão veio e abriu a porta porque o estrondo foi audível em toda a enfermaria a 11 e ela disse Marta Anders que estrondo foi esse? Eu disse não sei encolhi de novo em cima da cama e disse Deus, Deus me faça dormir novamente deixa eu entrar nesse sonho e não acordar nunca mais eu não quero viver mais nem um dia de tanto sofrimento e dormi aquele sonho sem sonhos aquele sonho da inexistência só que a triste realidade aconteceu logo depois eu ouvi o barulho da maçaneta da porta do quarto eram os médicos de rotina pra me entubarem e eu pensei que coisa triste foi tudo um sonho que desespero vou ter que enfrentar a morte sentei estiquei o braço para que eles colocassem a agulha e eles não me tocaram esperei mais um pouquinho para eles amarrarem a borracha não me tocaram quando eu abri este olho os quatro jovens médicos acadêmicos tinham entrado dentro do quarto e como eles entraram ficaram paralisados olhando pra mim aí eu é que fiquei com medo e vim com a mão na face que será que aconteceu? quando eu vim com a mão como todas as manhãs a mão traspassou os 10 centímetros tocou no nível da face eu tirei a mão a atadura caiu no meu colo o nariz e a boca no lugar e a atadura limpa pela primeira vez em quase dois anos eu olhei a janela aberta da santa casa os primeiros raios de sol havia uma espécie de gelatina sobre a minha vista eu fiz força a abrir e enxerguei o sol na mesma hora e todas as chagas haviam desaparecido ficou só fundo a marca lá no fundo aquele saco haviam sido tirados dali de dentro e foi quando eu gritei Deus existe eu sou a mulher mais rica do mundo meu irmão que tremendo viu que relato tremendo não se deve claro desafiar a Deus né Deus não é qualquer pessoa a irmã Marta foi privilegiada por Deus por ter sido curada de uma doença que mata quase que todos que a recebem né esse é um fato meu irmão esse é o Deus em que nós servimos viu o Deus das causas impossíveis o Senhor Jesus disse assim para Deus não há nada impossível eu sei que tem gente aqui nesse vídeo que está enfrentando a situação muito difícil talvez você chegou aqui triste de cabeça baixa ah eu vou ver aqui mais esse vídeo eu quero falar para você que essa situação que parece impossível para Deus não é nada o Deus que eu estou apresentando agora para vocês é o Deus das causas impossíveis e que não despreza o doente exatamente eu gostaria que você tomasse posse dessa palavra que eu vou ler agora viu salmo 41 verso 3 na enfermidade o Senhor lhe dará pleno amparo você toma posse dessa palavra e da doença o restaurará esse é o Deus o Deus que fabricou o corpo do homem ele sabe consertar quando esse corpo dá problema quando você compra uma televisão da marca da Samsung por exemplo e ela dá pau ela quebra o que você faz você manda ela para assistência técnica da Samsung porque quem faz é quem conserta Deus ele pode consertar a sua vida mudar a sua história de fazer um outro homem uma outra mulher e resolver esse problema que parece ser impossível meu irmão se você acredita que esse relato que esse testemunho pode acrescentar na vida de mais pessoas por favor compartilha viu deixe o seu like porque isso ajuda o YouTube a recomendar esse conteúdo nosso tá bom e agora que eu apresentei o alimento espiritual quero deixar agora aí uma oportunidade para você ser abençoado na área financeira tá bom trabalhando em casa usando aí o seu celular ou computador assista o vídeo do meu amigo Todimas que ele vai te apresentar essa forma de você fazer uma renda extra trabalhando em casa muito obrigado meus irmãos até amanhã fica aí agora o vídeo do meu amigo Todimas pois é pessoal a paz a todos primeiramente muito prazer eu sou o Tom Dimas Torres e eu fico muito feliz em poder vir aqui no canal aprendendo na palavra com nosso amigo e irmão Cleiton eu também fico muito feliz em poder trazer para vocês uma oportunidade para você que precisa fazer uma renda extra se hoje você acompanha um canal e precisa fazer uma renda extra eu vou te ajudar é só você seguir as recomendações que eu vou te passar aqui você vai clicar no primeiro link do comentário fixado e você vai me chamar no meu WhatsApp lá no meu WhatsApp eu vou te explicar tudo como funciona e te mandar um mini curso gratuito para você dar os seus primeiros passos inclusive dá uma olhada nesses resultados que estão aparecendo aí na tela são de pessoas que vieram até meu WhatsApp aprenderam comigo colocaram em prática e já estão fazendo 500, 850 reais ou até muito mais do que mil reais por mês isso 100% de casa tá? utilizando um celular conectado com a internet se porventura você ficou interessado até mesmo curioso é só você clicar no primeiro link do comentário fixado me chamar no meu WhatsApp porque eu mesmo vou te atender e te passar todas as informações então vai lá que eu estou te esperando Deus te abençoe e te abençoe meu WhatsApp eu até e te abençoo eu estou te esperando